Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal. E no vídeo de hoje vou gravar um videozinho aí sobre os preparativos da festa de aniversário do meu filho. Então eu sempre gravo aqui para o canal, para quem é novo, né? Eu sempre gravo os preparativos e o dia da festinha eu faço um vlogzinho aí mostrando a decoração. Eu tô gripada, tô com probleminha na voz, então tô com dor de garganta, então relevem, por favor. Bom, então vamos lá, vou mostrar rapidinho aqui. Bom, para a decoração eu não comprei nenhum painel específico, né? A festa dele vai ser preta azul e um pouquinho de Minecraft que ele adora. Então eu comprei esse pano aqui, é TNT, para fazer o fundo da mesa principal, tá? Então eu comprei esse daqui, bem bonito, ele tem dois metros. Eu vou deixar os valores aqui embaixo, tá? Desculpe os barulhos de fundo, é porque eu tô gravando à tarde, então é bem barulhento aqui. Também comprei esse EVA colorido, o glitter. É, vou deixar o valor aqui. Eu quero comprar, eu quero fazer uns enfeites no painel, né? Nesse painel aqui. Então espero que fique bonito e ele mancha a mão, agora que eu vi. Então eu quero fazer uns enfeites também. Comprei duas bandejas pretas, né? Que como eu falei, vai ser preta e azul. Então eu comprei duas bandejinhas pretas, tá? Para botar brigadeiro. Vai ser uma festa pequena, tá gente? Não vai ser perfeição, vai ser só para os mais chegados. Então não comprei muita coisa. Comprei balão também, com um detalhe de de caveira ou de fantasminha, que o meu filho adora. E eu também adoro. Aqui tem 25 unidades. Comprei esse porta-balão, segura balão, tá? Vou deixar o precinho aqui. E tem 10 unidades. Comprei adesivo do Minecraft. Olha só que bonitinho, gente. Vem 3 cartelas, tá? Comprei também dois conjuntos de pratinhos. Vem 10 unidades, tá? Se faltar, eu espero que não falte. Daí eu vou ter que comprar mais. Então, preto também. Comprei copinho do Minecraft. Aqui vem 10 copinhos, tá? E eu acho que a minha tia guardou alguns... tem alguns copinhos guardados descartáveis. Então... Aqui tem 12 unidades, tá? Comprei também essa forminha para doce de Halloween. Achei muito lindinha. Quero botar na mesa também. E tem 24 unidades. Comprei duas forminhas normais para brigadeiro, tá? Tem 20... Ah, não. Tem 100 unidades cada um. Comprei esses cachepô que eu achei muito lindo. Todo preto. Eu amo preto, né? E eu quero enfeitar a mesa também. Comprei 7 cachepô. Quero botar doce aqui dentro, tá? Balinha. Aí eu comprei vários desses potinhos aqui para os convidados levarem para casa. Com balinha, tá? Ó. Então... Nem sei quantos que eu comprei, gente. Eu vou deixar aqui embaixo, tá? Comprei a velhinha de 8 anos. Muito linda. Comprei marshmallow. Olha só. Aqui é da Docele, tá? Comprei esse pacote. Mais esse pacote aqui também de marshmallow da Fini e da Docele. Comprei pirulito. Ele adora pirulito. Comprei também balinha MM, né? Colorete. Azul e branca. Comprei também essa decoração de mesa aqui do Minecraft. Para botar em cima da mesa, né? Então, comprei também. E comprei essa... Essa camisetinha aqui. Para ele... É... Usar na festa, né? Do Free Fire. Não tinha do Minecraft, então eu comprei essa daqui. Custou 19,90. Tamanho 8. Bom, é... Para aproveitar aí, já que a Páscoa é na outra semana, né? Então, já vou mostrar o que eu comprei de Páscoa. Foi pouquinha coisa. Ele vai ganhar mais coisa. Então, eu comprei esse cestinho aqui. Terceito Feliz Páscoa. Custou 5,90. Tá? Bem bonitinho. E comprei o ovo. O ovo de Páscoa, né? Não pode faltar. Ele não viu ainda a surpresa. É... E o presente dele eu também já comprei. Então, no dia do aniversário eu vou comprar ele. Eu vou gravar ele abrindo os presentes. E mostro no vlog do aniversário de 8 anos dele. Então, eu comprei esse ovo aqui do Authentic Games. E vem um copo. Vou falar um pouquinho embaixo. Vem um copo. É... Porta Snack. Então, eu achei bem bonitinho. Eu acho que ele vai adorar. O copo é bem grande. E... Custou 53 reais esse ovo aqui, gente. Tá muito caro, né? Mas, eu resolvi comprar. Então, ele merece. Bem bonitinho. Ah, então foi isso, gente. Essas comprinhas aí. Essas foram as comprinhas do aniversário de 8 anos do Jonathan, né? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o like. Não esquece de comentar o que acharam. E me siga no Instagram. É arroba Viviane Silva Mix. Então, é isso. Tchauzinho. Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.